Vamos lá, eu tenho um desafio aqui, se eu te perguntar agora, de bate pronto, qual é o seu maior objetivo de vida? Será que você saberia dizer? Se você tem essa resposta na ponta da língua, por um lado, meus parabéns, mas pelo outro, meus pêsames. Saiba que existe um lado que eu diria até meio perverso de a gente ter um objetivo com tanta clareza assim. Pode parecer um tanto quanto estranha essa afirmação, mas fica aqui, que é exatamente isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Se inscreva na curtida e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental e criador do método Reprograme Seu Cérebro. Esse é mais um dos capítulos dessa série para você entender melhor o funcionamento dessa máquina incrível e, como eu sempre digo, colocar ela para funcionar a seu favor. E, obviamente, os objetivos fazem parte dessa equação. Hoje nós falaremos a respeito deles. Muitas vezes, inclusive, as pessoas simplesmente não têm absolutamente nenhum objetivo e todos nós sabemos que isso não faz muito sentido, porque, basicamente, a gente fica ali igual uma pipa no ar, simplesmente indo de um lado para o outro, para onde bate o vento, a pipa vai sem controle absolutamente nenhum. O objetivo é o que dá o norte, é o que dá a direção e as pessoas que não têm isso simplesmente tendem a ficar meio que patinando na vida. Elas tentam e tentam, mas, no fundo, não saem do lugar. Agora, saiba que, pelo outro lado, existem pessoas que são altamente orientadas a um objetivo. Parece que tudo que elas fazem é para exatamente atingir aquele objetivo e não existe nada ao redor dela que simplesmente exista enquanto ela tiver na mente aquele objetivo. E saiba que, nestes casos, o objetivo, ele sim tem um lado aí que ele é prejudicial. Por mais que isso pareça contra-intuitivo, por mais que eu sempre falo a favor de termos objetivos, o grande ponto é a gente ficar atento para que isso não aconteça e preservar todos os benefícios de ter clareza dos nossos objetivos. Mas qual é esse lado negativo, talvez? O grande ponto é que quando a gente associa de forma brutal aquele objetivo como absolutamente tudo que a gente tem que fazer na nossa vida e se a gente não conseguir fazer aquilo, a gente se sente, de certa maneira, devendo, devendo para nós mesmos, devendo para o mundo, devendo para o nosso objetivo. Pessoas assim associam, inclusive, a felicidade àquele objetivo. Aquilo que a gente almeja atingir, muitas vezes é um indicador. Eu quero ter um milhão na conta, eu quero atingir um peso tal, sempre existe um número. Enquanto a pessoa não atinge aquele número, a vida da pessoa acaba ficando em função daquilo. E disso decorrem aí dois problemas. Primeiro, se uma pessoa coloca muita intensidade, muita energia em uma das esferas da vida para atingir aquele objetivo, de repente o lado profissional, automaticamente ela acaba tirando um pouco dessa energia nas outras áreas da vida. Simplesmente porque a vida é feita de escolhas, o nosso tempo é limitado. A gente não consegue estar integralmente em um lugar, integralmente em outro lugar, a gente tem sim que fazer escolhas. Pessoas que colocam intensidade brutal e simplesmente se cegam para todo o resto, muitas vezes elas chegam mais adiante na vida e falam cara, por que é que eu deixei de lado a minha família, por que é que eu deixei de lado a minha saúde em prol deste objetivo profissional. Óbvio que pode não ser só na esfera profissional e esse é apenas um exemplo, mas um objetivo muito intenso, muito brutal, faz sim com que a pessoa tenha mais chance de chegar lá. Mas essa já é a primeira consequência. Ela acaba deixando muita coisa pelo caminho e muitas vezes são coisas que ela não parou para pensar, ela não refletiu se realmente valia a pena largar isso pelo meio do caminho. O outro ponto, o outro problema que isso pode gerar é que muitas vezes as pessoas associam felicidade àquele número. Então eu quero ter um milhão, dez milhões, cem milhões na minha conta, não sei qual é o número que para você é significativo, mas muitas vezes a gente associa aquele número como a nossa felicidade. Ou seja, eu só serei feliz naquele momento em que eu atingir aquele um milhão. O que vai acontecer é que ao longo deste processo existem muitos momentos em que a gente está progredindo, mas a gente simplesmente não dá valor nenhum. Afinal, nós não chegamos no um milhão ainda, nós não chegamos no nosso objetivo. Então não há valor no progresso. Quando a gente fica cego por conta de um objetivo, aquilo que acontece no meio do caminho até aquele objetivo chegar, simplesmente acaba sendo diminuído. O peso acaba sendo menor. É como se fosse no caso de um exemplo de futebol, um time que simplesmente tem como objetivo máximo ganhar o campeonato, assim como eu imagino que todos os times precisam ter isso como objetivo. E está tudo bem. O grande problema é que quando isso é um objetivo supremo e aquilo é o que está na mente, nada mais conta, às vezes acontece do time não celebrar uma partida, não celebrar um gol. E é exatamente essa celebração de objetivos intermediários que abastecem, que reabastecem a nossa energia. Quando a gente atinge, quando a gente faz um gol, a gente se sente bem e a gente quer fazer um segundo gol. E é exatamente dessa energia adicionada que a gente vai colocando no nosso sistema, que vai fazendo com que a gente consiga chegar no primeiro gol. No segundo gol, a gente ganha a partida, a partida ganha, faz com que a gente vá para uma outra partida com mais energia, a gente tem uma chance maior de ganhar a próxima partida e aí a gente sim tem a chance de chegar no objetivo maior, que é ganhar o campeonato. Enquanto isso, os times que colocam como objetivo máximo chegar naquele critério, chegar naquele objetivo, muitas vezes eles não têm este benefício. No futebol, a gente não costuma ver isso. Agora, na nossa vida, a gente costuma fazer isso sim. Ah, André, eu quero perder 5 quilos. Enquanto você perdeu 1 quilo, você não dá valor a esse 1 quilo e isso faz com que você não ganhe essa energia. Ela está aí à sua disposição, é só você celebrar, realmente sentir o mérito por ter atingido uma das primeiras etapas. E isso vai fazer com que você vá para a segunda etapa, o segundo quilo a ser perdido, com mais energia, com mais intensidade. Então sim, é importante você ter objetivo? É óbvio que sim, porém, dividir ele em pequenas etapas faz com que você consiga ter prazeres temporários. E estes prazeres temporários abastecem, reabastecem a sua energia e te permitem partir para o segundo objetivo temporário, até que aí sim você atinja o objetivo maior. Até porque, aqui eu quero deixar uma, talvez, terceira ressalva em relação a objetivos. Muitas vezes a gente tem aquele número, eu quero chegar naquele número, esse é o meu objetivo. No exato momento em que você atinge aquele número, ou consegue comprar o carro, se é o objetivo seu, comprar uma casa, ou comprar um iPhone, imediatamente você sente muito prazer porque o objetivo foi atingido. O grande problema é que quando a gente coloca o objetivo lá na frente e a gente atinge o objetivo, muitas vezes, eu vou pegar aqui uma metáfora para te explicar, é como se fosse um processo para você chegar no alto de uma montanha. Você tem uma série de coisas ali, cansaço, às vezes você vai passar por uma selva, não sei exatamente o que vai acontecer, mas o processo de chegar no alto de uma montanha, ele tem muito mérito ali, ele tem muita coisa que você pode desfrutar, gostar, apreciar e simplesmente é desperdiçado. Aí você passa por tudo isso, chega no alto da montanha, aí você olha para um lado, olha para o outro e fala, ok, cheguei aqui, fiquei feliz e agora? Agora eu desço e vou atrás de uma outra montanha. Quando a gente atinge um objetivo, aquilo simplesmente deixa de fazer sentido, aquilo não é mais representativo, a gente não sente mais desejo porque aquilo já é nosso e aí a gente coloca o desejo em uma outra coisa, ou seja, os objetivos que a gente tanto almeja e a gente diz, eu vou ser feliz assim que eu atingir o objetivo, ok, você fica ali imediatamente feliz, mas aí você coloca um novo objetivo e você automaticamente coloca a sua felicidade lá na frente mais uma vez. O grande ponto aqui é que de fato o que é importante é a jornada. Lembre-se sempre disso, todas as vezes que você coloca um objetivo para você, automaticamente você coloca também um pouco de você lá no futuro. E quando você coloca um pouco de você lá no futuro, automaticamente também você tira um pouco de você do presente. E quem é muito cego por conta de um objetivo e tudo que importa é o objetivo, deixa de vivenciar o seu presente. E a vida é feita de momentos presentes. E se a gente simplesmente coloca a nossa expectativa, a nossa energia, a nossa felicidade em momentos futuros, pode até acontecer de eles não chegarem e aí a gente simplesmente não se permitiu vivenciar a vida. Então, para responder o título, de certa maneira até provocativa desse episódio, é ruim ter objetivos, então? Lógico que não. Mas lembre-se de aproveitar a jornada, afinal, guarde essa frase. É importante ter o fim para uma jornada, mas é a jornada que importa no fim. Vou repetir. É importante ter um fim para uma jornada, mas é a jornada que importa no fim. Guarde essa aí, se você quiser, inclusive, dar um print aí, compartilha nas redes sociais, porque isso realmente vai fazer com que muitas pessoas reflitam também. A gente vai expandir essa discussão para mais e mais pessoas. E guarde dentro de você, porque mais importante do que um objetivo, existe algo que, inclusive, é o que dá o norte para os seus objetivos. Eu estou falando do seu propósito de vida. Muita gente fala a respeito de propósito de vida de uma forma até meio leviana e, infelizmente, isso se banalizou. Mas essa reflexão sobre o sentido da vida é uma das discussões mais antigas da humanidade. Afinal, há muito tempo se sabe que só há como você ter energia. A energia, ela vem de dentro. E esse é o único jeito de você ter energia. Aquilo que conecta você com algo maior. Esse é o seu propósito. Só há como você gerar valor quando você sabe o seu propósito. Por isso, eu quero ajudar. Que tal, então, você começar a ter um pouco mais de clareza a respeito do seu propósito? Propósito é para ser algo simples, mas é exatamente aquilo que te move. E eu quero, então, te ajudar nisso. Por isso, eu fiz uma aula especial sobre esse assunto e gostaria de te convidar para fazer parte dela. É só você entrar aqui. Ela é 100% gratuita. Brainpower.com.br barra propósito. Essa é uma aula que eu vou te dar clareza de você para você mesmo. De como você funciona. De qual é o seu propósito. De como você deve buscar mergulhar dentro de você para identificar o seu propósito. Com a intenção de te fortalecer e te mostrar o caminho para você identificar aquele seu talento individual. Aquilo que o mundo aguarda ansiosamente receber de você. Aquele mesmo talento que quando você executa, você gera valor para o mundo. E aí sim, você tem a chance de receber uma devida parcela de valor em contrapartida. Como eu sempre digo. Então, entra aqui. Brainpower.com.br barra propósito. Te aguardo por lá. Essa vai ser uma aula extremamente importante. Com reflexões importantes. E com implicações importantes. Então, se você gostou dessa discussão. Gostou dessa reflexão. E concorda com o que a gente discutiu aqui. Coloque aqui abaixo o seu comentário. Sua reflexão. E se você não concorda. Coloque também aqui abaixo. Para a gente poder fomentar essa discussão. E ir um passo adiante. Não somente o que eu digo, mas o que você diz também. É colocado na equação. E também, de repente, nesses comentários surgem várias ideias. Vários capítulos seguintes que a gente pode fazer. Então, deixa aqui abaixo o seu comentário. Aguarda ansiosamente. Se você curtiu também, não deixe de clicar aqui na curtida. E não deixa também de se inscrever aqui no canal. Ao redor desse vídeo tem um botãozinho assinar. Marca assinar. E marca receber as notificações. Assim o YouTube vai te avisar no nosso próximo episódio. E eu quero aprofundar um pouco essa discussão do capítulo de hoje. No nosso lugar já tradicional. Como você já deve saber. Se você ainda não faz parte. Entra lá no nosso grupo do Telegram. É um grupo exclusivo. Que eu gravo áudios, conteúdos. Que só existem lá dentro. Só para as pessoas que estão por lá. Se você quer fazer parte. Entra aqui. Brainpower.com.br.telegram. Ou usa a câmera do seu celular aqui nesse QR Code. Você vai direto para dentro deste grupo. Então, entra lá. Te espero lá por dentro. E é hoje. Hoje é o dia que nós vamos aproveitar. Para intensificar uma vida de propósito. Que é mais forte do que objetivos. Afinal, o seu futuro começa hoje. No Brain, No Game. Até o nosso próximo capítulo. E aí 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 E aí